Legal e hoje, essa noite de quinta-feira, dia 1º, esse evento muito gostoso, esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui na cidade de Registro. Ao meu lado, aqui quem eu encontro, o Caneco, ele que é o responsável pelo Toro Nagashi no ano de 2012, trazendo esse carinho especial para você, telespectador. Tudo bem, seu Caneco? Tudo bem. Olha, seu Caneco, primeiro eu gostaria de parabenizar a festa que está muito bonita, está muito gostosa, muita gente bacana e eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores o que é o Toro Nagashi aqui na cidade de Registro. Bom, Toro Nagashi já completa 58 anos e realiza para homenagear antepassados, porque todo mundo aqui está divertindo, mas ninguém estaria aqui sem nossos antecedentes. Sem dúvida. Então, aproveitando o dia de finados, nós realizamos Toro Nagashi. Toro Nagashi é soltar barquinho, chama-se Toro, no rio Ribeira de Iguape, em homenagem a falecidos. Toro Nagashi. Então, cada Toro está aceso, vela, vela acesa, que significa simbolizando a alma de antepassado. Sem interrupção, nós continuamos. Todo ano tem? Todo ano, 58 anos. Legal, Toro Nagashi, trazendo esse carinho para você. Amanhã, tem programação desde amanhã, né? Amanhã eu conto com mais ou menos... É o dia inteiro de festa. As pessoas que quiserem vir amanhã, tem o dia inteiro de festa. Dia inteiro, tem evento. Porque essa matéria vai estar passando daqui a pouco, né? Luta de sumô, né? Tem cerimônia religiosa, dança, fogo de artifícios. Muito legal. É, o dia inteiro tem programa. Hoje é somente à noite. Com o sunovo, virá prestigiar essa festa. Aliás, essa festa já acontece há 58 anos, né? O Toro Nagashi, que é sempre comemorado no dia do finado, né? E a gente que representa a Associação Nipo Brasileira de Pariqueira Sul e fazemos parte da federação das entidades Nikkei do Ardo Ribeira, que é a Fenivar. Então, a gente está aqui participando junto com o pessoal. E o Toro Nagashi, na verdade, ela tem uma história muito bonita. Porque há 58 anos que comemora o Toro Nagashi. E Toro Nagashi, na verdade, o Toro Nagashi, quer dizer, soltura do barquinho com a vela, significa... O Toro Nagashi é a soltura do barquinho. Isso. O Toro é aquele barquinho... É verdade. Porque muita gente não conhece o significado. Então, Toro significa aquele barquinho com aquela vela acesa, né? E com o nome das pessoas falecidas, que a família quer homenagear. Nossa, que é uma homenagem muito bonita, né? É verdade. Então, ele tem um sentido turístico, mas também tem um sentido religioso. É por isso que comemora no dia do Natal, que é amanhã, que é a soltura dos barcos. São milhares de barcos que vão soltar. Então, é uma coisa muito bonita visualmente e também muito bonita do lado, vamos dizer assim, espiritual, né? E o lado social da coisa. Muito bonito. E também abrilhantando essa noite muito gostosa aqui no Toro Nagashi. Essas crianças que trouxeram essa vibração gostosa, esse carinho todo especial. Olha que menina linda que está ao meu lado. E vocês vão ver um monte de crianças que abrilhantaram sobre a regência de quem? Sobre a regência dos professores aqui, dos coreógrafos, das pessoas que levam isso muito a sério, que é o Toro Nagashi. Como é teu nome? Meu nome é Lívia. A Lívia também dançou, que daqui a pouco você vai estar vendo nas imagens. E teu nome é? Kaori. Kaori. Karine. Foram três danças, né? Mas cada uma com a sua característica, né? De uma região diferente. Muito legal. É. E demorou muito para ensaiar as crianças, porque eu vejo que tem crianças bem novinhas, né? Ou eles conseguiram adquirir a coreografia com facilidade? É, tem algumas crianças que já dançam há cinco, seis anos e outras que entraram recentemente no grupo. E elas, as que entram novas, elas aprendem olhando as grandes dançarem. Registrou, precisa propaganda para mostrar registro, né? Então nós partem, ajudar e florescer. Tôro Nagashi é uma homenagem àqueles que faleceram, retragados pelo Rio Grande. E a colônia japonesa em si, ela traz essa comemoração como uma marca importante para a história de registro. Então, hoje nós estamos vendo que ainda tem poucas pessoas, mas amanhã isso aqui estará superlotado. E é importante que isso se mantenha, para que nós possamos manter vivas as pessoas que, de alguma forma, conviveram e contribuíram para o progresso do nosso município. Convivemos com a colônia japonesa desde o nosso nascimento e nós achamos importante, embora tenha um cunho um tanto espiritual, mas é uma marca turística para a nossa cidade, que atrai pessoas de outras regiões do estado e que vem somar conosco nessa homenagem aos nossos antepassados. A presença do cônsul japonês também é marcante e a presença das pessoas participando deste momento, que representa para a história do nosso município. Quem não marca os fatos, não registra os fatos, não faz história. E nós, então, somos daqueles que preservamos e devemos preservar a história da nossa gente. Muito boa noite. A gente, o Toro Nagashi, na verdade, é para homenagear as pessoas que já foram, mas inicialmente começou para homenagear as vítimas do Rio Ribeira de Iguape. Mas hoje não. Hoje a gente homenageia todos os nossos antepassados. É porque até mesmo sem os antepassados, se não tivesse, nós não estaríamos aqui, né? Porque não estaríamos aqui, no caso, né? Agora, essa festa deste ano, especialmente, é uma festa pré-centenária. Que ano que vem nós vamos comemorar o centenário da colonização japonesa de Iguape Registro Sete Barras. Então, seria pré-centenário. Muito bem. E eu sei também que o senhor é presidente de uma associação de desportos, é isso ou não? Na verdade, eu presido duas entidades regionais. Uma é aqui do Vale do Ribeira, tá? A Federação das Entidades Niqueira do Vale do Ribeira. E a outra é a USSES, é a União Cultural Esportiva Sudoeste. E também presido essa comissão, o centenário da colonização japonesa. Amanhã, que tem soltura de 2.500 barquinhos, né? E também tem espetáculo pirotécnico, né? Muito bonito. Vai ter sumô, torneio de sumô, né? Estarão os campeões, né? Que trouxeram quatro medalhas de bronze agora do campeonato mundial. Estamos aguardando o cônsul também, né? A cônsul geral, né? Que amanhã estará aqui participando, assistindo também o sumô, né? Estará aqui o cônsul geral. Abrilhantando a festa também. Abrilhantando a nossa festa. É isso aí, Toro Nagashi 2012, trazendo esse carinho especial pra você. Abrilhantando a festa.